Procure realizar e saber Procure saber e realizar O que ele está pra saber Que você está pra decolar O que ele está pra saber O que você vai Com o que ele está O teu espaço Lá fora Não demora a chegar O teu espaço lá fora Não demora a chegar Procure entender Estou aqui Pra saber O que ele está O que ele está Entender Estou aqui pra saber O que você vai entender Vai dizer Sobre todo esse irmão Falatório geral Não entendo Não entendo Procure você Cantando Cantando Não podem sair Por aí Cantando Cantando Que o meu É O que o meu O meu Não demora a chegar Eles botaram a minha cabeça pra confusir Eles colocaram a minha cabeça pra confusir O mundo lá fora me enluide com poucas bobagens